Música Ó, só um pouquinho de neve Lindo Então gente, eu sei que não dá pra ver a minha cara Mas eu não queria ligar Não queria acender a luz aqui, ligar a luz Por quê? Porque olha, olha a rua Tá de tarde Mas já tá escuro Porque é inverno no norte Olha, tá tudo meio escurinho, né? Dá pra ver algumas luzes Mas essa casa tá sempre Com as luzes acesas E por quê? Porque é pra dar as boas-vindas Qualquer um pode entrar na rua E fumar O cara É o ministério dele Ele fala do uísque do ministério Que é uma certa marca Que é boa, mas é meio barata também Ele tem os charutos do ministério Que ele compra da Nicarágua Em rolos, né? De 50 E se tu vier Sem ter alguma coisa pra fumar Ele vai te dar Então vamos entrar lá dentro E olhar a salinha Já tem gente lá dentro Então Eu não sei quanto eu vou poder mostrar Mas vamos nessa Então Como se sabe que estamos no norte do país Porque existe essa sala Essa salinha Tá? Que entra a casa aí dentro Mas aqui É pra casaco E bota Tá? Você entra da neve Não tá nevando agora Mas tem que tirar a bota O sapato E tem que tirar o casaco, né? Então as casas sempre tem Essa salinha Seja grande ou pequena Pra tirar tudo Que precisa Pros tempos frios E aí gurizada Então Eu tô aqui na casa O Big House Né? Escrito como se fosse em alemão E que é a grande casa Né? E aqui Dá pra entrar Sem pedir permissão Sem convite E dá pra fumar, gente Então Primeiro eu vou mostrar a galera aqui Olha todo mundo Relaxado E eu tô fumando aqui dentro Vim da rua Sem avisar Olha a biblioteca Então Essa aqui é uma casa de hospedagem Tem gente que fica aqui de visita Ou mora aqui durante o ano Eles cozinham pra eles Tudo Mas o legal aqui Que essa é a sala Wellington Né? Que foi o general que derrotou Ao Napoleão E o banheiro É a sala Napoleão Tá? Então aqui É tudo Anglo-saxão Tá? Não tem que ser anglo-saxão Mas tem que respeitar Aquela tradição Isso tem de charuto Tem de tudo Então Aquela loja lá Que eu te mostrei Não dá mais pra fumar Mas Por aqui Dá E o inverno aqui É muito frio Então Sempre vai ter um lugar Graças a esse senhor aqui O... Esse senhor aqui Que é o dono da casa E... Cara Muito hospitaleiro Então legal, né? Eu vou mostrar um pouco mais pra vocês depois Tá? Até mais Paz de Cristo Então pessoal Eu tô na casa de um amigo Que é aqui que eu tô passando a noite Eu tô aqui na cidade de Moscow Porque eu tenho um novo trabalho Então Eu tô Conhecendo o pessoal lá da empresa E... Sendo treinado um pouco Infelizmente Eu não Não pude Desculpa Não pude mostrar mais da Da casa e da sala Porque teria sido mal educado Eu esperava Estar meio a sós Só que a família Decidiu Ficar lá, né? Me convidaram A jantar com eles Que isso é meio fora do normal Então fui muito bem recebido Mais do que o normal Foi um privilégio Mas Também Quer dizer que eu não Sem ser mal educado Não conseguia fazer Mais do vídeo Mas acho que vocês já Viram muito Então é muito legal Muito hospitaleiro Eu vou Desfrutar muito Daquele espaço No futuro E... Essa região Não é uma região conhecida Pela boa educação Pela... Por ser Um lugar de... É que... Que é... Hospitável, né? E não é uma região tabagista Não cria um tabaco Não tem tradição de fumar Então esse cara realmente É um cara especial E a comunidade cristã Aqui É uma comunidade especial E vai ser bem legal Vocês vão poder me acompanhar Durante a minha estadia Nessa cidade Mas é com certeza Aquela casa Uma... Uma maravilha Uma das sete maravilhas Do mundo Então tá gente Espero que vocês Curtiram E... É... Vamos ver por aí Eu já... Já dei a paz De Cristo pra vocês Então... É isso É só aquele tchau 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 Obrigado.